Entrevista com o atacante Dudu, o Botafogo se prepara para o jogo contra o Ituano neste sábado no estádio Novelli Júnior em Itu. O Dudu que entrou no jogo contra o Novo Horizontino, entrou também contra o Velo Clube, depois foi titular contra o Figueirense e também no clássico da última terça-feira. Dudu, como está sendo para você essa sequência de jogos aí? Acho que é muito importante ter ritmo de jogo, rodagem. Estou me sentindo bem, estou me sentindo com mais ritmo e estou muito feliz em voltar a jogar, voltar a atuar e principalmente fazer o que eu mais gosto. Dudu, amanhã o Botafogo encara o Ituano fora de casa, a última partida pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Qual será o comportamento do Botafogo neste jogo? Qual o objetivo do Botafogo neste jogo? Acho que o objetivo é os três pontos, é ganhar, ir lá fazer um bom jogo, jogar com as estratégias do professor Samuel. Igual veio falando o Argel e agora o Samuca também, terminar o campeonato com dignidade e se Deus quiser com os três pontos. Dudu, depois do jogo contra o Ituano, o Botafogo só focará na Copa Paulista, né? Tem aí o jogo contra o Volta Paranguense, dois jogos seguidos, o Botafogo não fez uma boa partida no clássico da última terça-feira. O que esperar do Botafogo nesta competição e como vocês, jogadores, estão encarando essa competição? Bom, a gente tem um jogo no sábado contra o Ituano, depois disso vamos virar a chave que é a Copa Paulista. A gente veio de uma vitória e um empate no clássico. Vamos focar, o nosso objetivo é primeiramente classificação e vamos jogar para ganhar todos os jogos. E vamos focar na competição agora, é o que resta, infelizmente saímos da Série C, mas vamos focar agora na Copa Paulista para que possamos alcançar nossos objetivos. Dudu, para terminar, você trabalhou com o Samuel Dias, com o Samuel Dias na base, né? E agora tem ele no profissional. Isso é importante para você? Sim, acho que eu admiro muito ele, é um cara muito trabalhador, que vem estudando, vem adquirindo experiência, até com o professor Argel que saiu. Acho importante, é um ciclo que vem desde a base, acho que é importante para nós, para os meninos que vêm da base também, que trabalhou com ele também. Então é um cara que vem adquirindo experiência e vamos tentar ajudar ele agora também.